E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo de primeiras impressões, alguns perfumes nacionais aí que eu comprei. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, é claro, já se inscreve aqui no canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu posto o perfume que eu estou usando no dia, os perfumes que estão chegando aí para mim. Então tudo que vai acontecer aqui, passa primeiro lá no Instagram. Quer saber quais são essas novidades maravilhosas que eu adquiri? Fica comigo até o final desse vídeo. E se você gosta do universo da perfumaria, então você está no canal certo. Aqui a gente fala de perfume importado, perfume nacional, perfume inspirado. Aqui tem de tudo, gente. Perfume masculino, perfumes femininos. Então assim, se você gosta de andar cheiroso, se você gosta de andar cheirosa, esse é o canal certo para você. Então já deixa aquele like para fortalecer aí o nosso canal. E claro, não deixa de se inscrever. E o primeiro perfume que eu vou trazer para vocês, gente, não é um perfume recém-lançado, mas sim foi lançado esse ano e eu esperei, tá, no precinho legal, né, para poder adquirir esse perfume. E eu estou falando aqui da casa Marrogani e o perfume é o Pera e Gerânio. Essa linha, gente, é uma linha exclusiva da Marrogani. Assim que lançou, agradou demais diversas pessoas. Eu não tive a oportunidade de conhecer na minha cidade, não tem loja Marrogani. Eu também não conheço nenhuma revendedora, né, que tivesse um catálogo ou amostras para a gente conhecer os perfumes. Então assim, realmente a gente tem que esperar estar num precinho legal, porque realmente é blind, comprei sem conhecer. E o Pera e Gerânio, né, pelo que eu já ouvi falar, conversei com o Eliton do Dupla Fragrância, fica aqui um beijo para ele e tantas outras pessoas que gostaram também dessa fragrância, exatamente pela versatilidade. Eu moro numa cidade muito quente, então resolvi adquirir, né, dessa linha da Marrogani e essa linha de nicho deles, um perfume mais fácil e mais versátil. Então, pelo que todo mundo conversou comigo, esse seria o perfume mais fácil aí para eu poder utilizar. Então tá aqui, ó, já abri, vem contra a caixa. O frasco, gente, é belíssimo, olha aqui, olha, que coisa mais linda, gente. Eu achei, sim, belíssimo, tá? Escrito Peri Gerânio ou de Toilet. E essa linha Experience da Marrogani, ela é uma linha mais exclusiva, né, uma linha de nicho aí dentro da perfumaria da Marrogani. Não são perfumes muito baratos, né, também não são perfumes extremamente caros, fica aí na casa dos 200 reais. E eu confesso pra vocês que eu comprei bem mais barato que isso, tá? Comprei ele através de um vendedor do Shopee, que sempre tá oferecendo cupons de desconto. Então me joguei, né, paguei aí um precinho bacana, foi bem menos de 200 reais. Se não me engano, foi algo na casa de 145 ou 150 reais. Foi por aí, gente. Não lembro direitinho, não, que já tem um certo tempo que ele chegou. Então vamos borrifar e eu tenho certeza que além das notas de pera e de gerânio, a gente vai ter, né, um floral. Nossa, gente, aqui, que delícia de fragrância, viu? Nossa, vai de encontro com o meu gosto olfativo aqui. Já não precisa falar que tem a pera. Eu consigo sentir essa pera aqui no princípio. Não chega a ser uma pera muito, assim, suculenta, muito madura, não. É como pra mim, se fosse mais mesmo a casca da pera, tá? Mas assim, muito nítido, muito perceptível, um perfume bem aromático. Eu não sei. Eu posso estar enganada. Embora seja um perfume na concentração ou de toalha aí, muitas pessoas falam, né, que fixam bem. Eu já vi outras pessoas fazendo resenha desse perfume aqui. E eu acredito que ele não só fixa bem, como ele exala bem, tá? Essa borrifada aqui tomou conta do ambiente. Gente, eu vou mentir pra vocês não, tá? Nossa, que perfume espetacular, viu? Valeu cada centavo. Eu deixei evoluir aqui um pouquinho. Deixei aí dar um espaço de uns dez minutinhos pra eu sentir aí as notas de coração. A gente já consegue sentir esse gerânio com muita facilidade. Um gerânio bem aromático, floral. Tem também uma notinha de rosa e frésia. Nossa, gente, assim, muito harmoniosa a evolução, sabe? Da fragrância muito equilibrada, luxuosa. Perfume assim, que eu sei que eu vou conseguir usar realmente todos os dias do ano. Todos os dias, mesmo no calor, eu vou conseguir utilizar. E ele tem também uma notinha de almíscar que eu já consigo sentir aqui no fundo com o patchouli, tá? Um patchouli bem evidente, diga-se, de passagem. Não é algo assim, ah, um amadeirado muito intenso, mas também não é aquele amadeirado sutil, não. Consigo sentir com bastante evidência aqui o patchouli, gente. Um perfume que realmente diz a que veio, viu? Eu sei que eu vou utilizar demais. E você, já conhece algum perfume dessa linha Experience, da Mahogany? Conhece o P.L. Gerânio? Deixa aí pra mim nos comentários se ele fixa bem na sua pele, se ele exala bem, porque ele tá exalando, viu, gente? Nossa, olha, vou falar pra vocês, viu? Matérias-primas de excelente qualidade, porque aqui ficou realmente um perfume, assim, muito exclusivo e bem diferente, gente. Na minha coleção, eu não tenho nada que se pareça com ele. Valeu mesmo cada centavo. E um outro perfume que eu queria muito pra poder tá completando aí a coleção, agora só tá faltando um, que é o de Lavanda e Cedro, dessa linha Terrapeutics, da Granado. Eu adquiri o Mandarina e Sândalo. Tá fechadinho? Vou abrir aqui pra gente sentir junto. E essa embalagem é muito bonita, né? Ela vem só fechada aqui com o durex, eu já deslacrei. É uma caixa, gente, assim, uma caixa de papelão, ó. Tá vendo? O frasco é um show à parte, olha. Muito bonito, tá vendo? Tem os desenhos aqui, aqui vem escrito, ó, Mandarina e Sândalo. Não sei se vai dar pra focar aí pra vocês verem, tá vendo? Eu já tenho, né, algumas outras colônias aí dessa linha. E essa linha, pessoal, tem aquela proposta, assim mesmo, de pós-banho, tá? De perfume confortável, de uma água de banho, de um pós-banho, pra te dar aquela sensação de bem-estar, tá? Vou borrifar aqui, ó. Borrifa muito bem, olha. Nossa, gente. Vou borrifar nas costas da mão de cá. Pera aí. Que delícia! Nossa, mas é muito agradável. Ela tem, assim, de saída, ela tem um leve adocicado. Eu consegui sentir aqui, com muita evidência, essa mandarina, né, que já é o nome da colônia, Mandarina e Sândalo, junto com uma notinha de laranja também, bem madura, tem nota de gardênia, tem um jasmin também, bem leve, mas eu consigo sentir. E na evolução ele vai ter, né? Esse é o Miscar, que dá essa maciez pro perfume, com um leve amadeirado do Sândalo, gente. Mas eu gostei demais. Aliás, toda essa linha, né, Terra Peltics, ela é muito aromática, ela é muito fácil de usar, muito fácil de agradar. Agora só ficou faltando pra mim a lavanda e cedro, mas quando tiver no precinho, eu vou pegar também. Ainda da promoção da Black Friday, adquiri aqui na Terra Cosméticos, o perfume Fadim. Esse perfume aqui é inspirado, é um contratipo, do perfume Two and Two Men Heroes, de Carolina Herrera. Um que tem um frasquinho, do formato de um skate. A coisa mais linda, eu vou deixar passando o perfume aqui, pra vocês verem, tá? Um perfume que foi recém-lançado e a Terra Cosméticos, que não é boba nem nada, foi lá e fez o perfume contratipo dele. Gente, eu tive uma mostrinha desse perfume, é um perfume muito aromático, um perfume bem jovem, um perfume que agrada, assim, com grande facilidade. E um inspirado, né, gente? Como eu confio aí no trabalho da Terra Cosméticos, eu tenho certeza que vai ser bem parecido. Então, vamos abrir, pra gente poder fazer junto essas primeiras impressões. E pra aquelas pessoas que ainda não conhecem a Terra Cosméticos, ó, o perfume vem muito bem estocado aqui nesse bercinho. Eles têm frascos de 50, que são esses aqui, tá? Dessa forma aqui, como também tem frascos de 100ml, tá? Olha aqui pra vocês verem, esse aqui é o frasquinho de 50. Então, vamos lá borrifar, porque eu gostei demais quando eu tive a amostrinha aí do Two and Two Men Heroes, e vamos ver se a Terra Cosméticos, né, mais uma vez fez um brilhante trabalho. Vamos lá. Olha que borrifador, gente. Muito bom esses borrifadores da Terra, viu? Nossa, gente, o perfume é realmente bem similar, viu? Nossa! Ele é fresco, ele é aromático. Consigo perceber aqui, já logo na saída, esse lado um pouco frutado, levemente adocicado, tem uma notinha de pera aqui, mas na evolução ele vai ter gerânio, ele vai ter sálvia, um perfume jovem, alegre. Gente, o perfume foi recém lançado, né, pela Carolina Herrera. E já logo a Terra Cosméticos traz essa opção maravilhosa aqui pra gente. Ah, realmente vale muito a pena, né? E pra você que não conhece a Terra Cosméticos, eu vou deixar aí no box de informações o site da empresa, o Instagram, gente, ele sempre tem promoção. Eu comprei esse aqui na Black Friday, tava com super desconto, então segue eles no Instagram, que toda vez que tem cupom de desconto, eles publicam lá no Instagram e a Terra Cosméticos, gente, realmente sempre acerta aí nas suas criações, viu? E eu deixei o perfume evoluir aqui um pouco, porque ele tem esse lado um pouco esverdeado, ele tem uma nota de cannabis aqui que deixa ele bem diferente, junto com esse aromático do gerânico, a sálvia, gente. Mas é delicioso, tá? Que perfume fácil de agradar, fácil de usar, bem ao miscarado de fundo, nossa, que perfumaço, gente, ó, valeu a pena, viu? Recomendo demais. Se você quer um perfume pro dia a dia, um perfume que agrada fácil, jovem, alegre, despojado, vai no Fadim, porque além da similaridade, deve ter uma excelente performance. Depois eu volto pra contar pra vocês. E por último, mas não menos importante, um lançamento aí da casa Avon, o Surreal Love Garden. Eu já tenho alguns perfumes aí dessa linha Surreal, tenho o Garden, que inclusive é um perfume verde, né? Você tem que gostar de perfumes bem verdes. e esse Surreal Love Garden eu ganhei de presente da minha irmã, Juliara Ferreira, que também tem canal de perfumes aqui no YouTube. Eu vou deixar no box de informações aí o canal dela, se inscreve lá também. Ela me presenteou com essa fragrância porque ela sabe, né, que eu gosto muito do Surreal Garden, só que o Surreal Garden é aquele perfume extremamente verde. Eu acredito que aqui traz uma floralidade um pouco mais macia, um pouco mais, como que eu posso dizer pra vocês, confortável, né? Porque o Garden tradicional, ele meio que assusta as pessoas. Então, bora borrifar. Vamos lá, vamos borrifar. Borrifa bem, olha, gente, ó. Tem alguns borrifadores da Avon que funcionam muito bem, né? Só esse jeito de encaixar aqui também, que é difícil, tá? Ele costuma dar umas travadas aí no início, mas depois ele se acomoda. E o Surreal Love Garden é muito mais fácil de agradar do que o Garden tradicional, tá? Ele tem uma nota de groselha aqui que eu já sinto, é mencionado na pirâmide olfativa e eu sinto esse dulçor, né? Dessa nota de groselha, mas sinto também umas notas florais. Acredito que deve ter lírio, essas notas um pouco mais aquáticas, um floral um pouco mais macio. Tem também mencionado a nota de bergamota, mas eu não sinto com muita intensidade aqui, não. Vou esperar evoluir pra ver o que que eu consigo perceber. Esperei evoluir uns cinco minutinhos aqui e no coração da fragrância é mencionado três notas, jasmin, rosa e flor de laranjeira. O que eu consigo perceber com muito mais evidência aqui pra mim é a flor de laranjeira, tá? Consigo perceber essa floralidade branca aí com mais intensidade. Gente, gostei demais dessa fragrância aqui, viu? Em termos de agradabilidade, quem tem resistência ao Garden tradicional pode tentar contar essa fragrância aqui que a tendência de gostar é muito grande. E por último mostrar pra vocês aí uma amostrinha que eu ganhei, né? Na compra lá do Perigerânio. O nome desse perfume aqui é Wild Free. Acredito que é um perfume feminino da Mahogany. E as amostrinhas, né, gente? Muitas vezes viram frascos, né? Então é sempre muito interessante quando os vendedores enviam pra gente algumas amostras aí de brinde. Então esses foram os perfumes que eu adquiri recentemente, essas comprinhas nacionais aí que eu amei. Me conta aí quais foram os perfumes que você adquiriu recentemente que roubou a cena que ganhou seu coração? Deixa pra mim nos comentários que eu vou amar saber e não esquece de deixar esse like maravilhoso aí pra fortalecer o nosso canal. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus